Olá pessoal, hoje vamos fazer uma medida aqui, inédita aqui, né, do nosso canal aqui, que é um equipamento destinado a medir ondas eletromagnéticas, né, elas podem ser provenientes de torres de alta tensão, torres de celular, que mede todas as tecnologias, né, e as tensões compostas no ambiente, e vamos determinar, né, se está saudável ou não, se é seguro ou não, por lá na região. É um equipamento aqui, ó, homologado, né, ó, na comunidade europeia, no FCC, que é uma comunidade americana, e tem um item aqui, ó, que obedece as regras aqui de fabricação, né. Então nós vamos ligar esse equipamento aqui, e dizer se os níveis medidos é aceitável ou não, tá bom? E é isso aí, ó, mais pra frente aqui, vamos verificar aí. Aqui, ó, no ponto que nós vamos medir, né, ó, temos uma torre de celular aqui, com várias tecnologias, né, ó, até aqui embaixo aqui, ó, pode ser o 3G, e aqui em cima o 4G já, tá bom? E mais em cima ali, os passarinhos ali, não sei se é para a gente verificar aqui. Cadê os passarinhos, ó, Jesus? Acho que a câmera não vai pegar. É isso aí. E mais aqui, ó, a esquerda aqui, ó, as torres de alta tensão, tá vendo, ó, torre de 80 metros aqui, tem outra de 70 lá embaixo, outra torre aqui, então passa várias linhas de alta tensão aqui, desde os 30 mil volts, ó, 70 mil volts aqui, tá bom? E vamos desligar o aparelho e já, vamos ver aí, mais pra frente aqui. Olá pessoal, agora eu liguei o aparelho aqui, ele está armando, ó, ele está dando aqui, ó, 1 micro tesla, né, e 0 volts metro aqui, tá bom? Então, ele pode ser aqui até 4 mil volts metro, e até aqui, em torno de 400 micro tesla, que é um valor aceitável, que você pode permanecer sem nenhum problema, tá? Então está bem abaixo, agora vamos aproximar perto do linhão ali, ó, naquela parede ali. Aqui, ó, estamos aproximando do linhão aqui, de alta tensão, ó, aí o valor metro vai subindo, ó, então, ó, volts metro aqui, está subindo, a escala, ó, as torres lá que eu apontei, né, tá o linhão aqui, tem outro cruzamento de torre aqui, tá? E aqui, ó, aparelho aqui, ó, vamos medir aqui, ó. Então, está dando aqui em torno de 270 e 0.4 micro tesla aqui, então, está super aceitável, tá bom? Agora vamos caminhar aqui, ó, da parede aqui, ó, até a linha ali, próximo da visada das torres celulares aqui. Ali, um azimuth de 120 graus, segunda das antenas apontada pra gente ali, ó. Como a gente pode vir aqui, né, vou dar um zoom aqui, ó. Então, ó, um azimuth de 120 graus que nós estamos aqui, da torre, né, visto da torre, estamos aqui, ó, bem na linha da gente aqui. Aqui tem tecnologia que deve ser 3G, 2G e aqui em cima 4G já. E olha o nível de medidas aqui, ó. Ó, o valor aqui está 0.8, né, micro tesla e 26 volts aqui, ó, volts metro. Pode chegar até 4.000 volts metro. Então, um nível aceitável, né, que vai, não vai agredir aqui o ser humano aqui, tá bom? Então, vamos lá, vou pra mesa novamente, que está aqui ao meu lado aqui. E é isso aí, ó, equipamento homologado na Comunidade Europeia, no FCC e as escalas. Então, se você quer saber aí se faz bem ou mal à saúde, se você é onde mora, vai estar com a exposição aqui, eletromagnética forte, sempre consulte um engenheiro. Tem várias empresas especializadas nisso daí, tá bom? E aqui os dados do aparelho. Meu, muito obrigado aí por ver nossos vídeos. Siga aqui o nosso canal aqui e deixe seus comentários. Um abraço, muito obrigado, valeu. Aqui é o nosso ponto que nós vamos medir, né, nós temos uma turma de celular aqui, com várias tecnologias, né, E mais em cima, os passarens, eu vou deixar um engenheiro aqui, com várias coisas aqui, com várias coisas aqui. E mais em cima, os passarens, eu vou deixar para eles, eu vou ficar aqui. E mais aqui a outra, a esquerda aqui, ó, se tu exalta tensão, tá vendo? Eu vou fazer um pouco mais, eu vou fazer um pouco mais, eu vou passar várias minhas de alta tensão, e estes 30 mil rôs, ou 70 mil rôs, eu vou precisar para ele já, vamos ver aí, mais para frente aqui. E mais para frente aqui, ó, eu vou fazer um pouco mais, eu vou fazer um pouco mais, E mais para frente aqui, ó, eu vou fazer um pouco mais, eu vou fazer um pouco mais. E aí 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 E aí